Olá pessoal bom dia para o momento está sendo canoa quebrada ali os policiais na entrada de canoa quebrada para que para ônibus tem caminhões também que entra na praia do canoa quebrada hoje eu tô aqui para mostrar as belezas de canoa quebrada ou não tem muita beleza tem sou motorista de ônibus rodei a noite toda hoje é sexta-feira já amanhã ficar aqui sexta sábado e domingo ficar sexta sábado e domingo tem onde eu dormir tenho a Fetante alugou um hotel tem meu quarto de lá mas como é que eu vou sair para dormir lá e deixar o carro abandonado aqui veja só aqui a mais tarde mais tarde depois de seis horas sai todo mundo não tem aqueles policiais não tem nada eu sou contra eu sou eu tô sendo contra a organização da do estacionamento como eles falam hoje estou não estou sendo contra uma ordem de um prefeito da autoridade aqui de canoa quebrada de aracati que é a cidade de que antes de fazer alguma coisa faça uma estrutura melhor isso não existe motores roda a noite toda tá tá aqui ó quer dizer e escovo dentro aí dentro do meio do carro aonde que vamos usar um banheiro detumado tomar banho antes de fazer alguma coisa dessa tá organizando o trânsito da cidade porra né mura mure pelo menos um negócio desse aqui faça quatro paredes com a guarita com segurança na guareta noite toda certo uma guarita com segurança noite toda fechados aqui banheiros para nós tomar banho cobre estacionamento pode 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 fazer o seu valor agora que tem uma infraestrutura para gente tomar banho certo a gente ficar com segurança vai chegar aqui às sete da noite eu não posso pegar esse meu carro e botar lá para dentro da cidade porque os policiais passar é multado o carro é o que eu sei tá certo agora vai aqui a dica a indignação tão agora querendo pegar tomar de conta o patrimônio do o povo que é da que é do povo uma praia querer botar só para eles como que diz cobrar pedágio é pra ir aqui a gente chega aqui com os passageiros vem passar aqui um uma temporada de três dias quatro o carro fica aqui e tem que ir naquelas vans ó paga dois reais para ir naquelas vans para destinado hotel ou uma casa de praia que você aluga eu da minha parte particularmente a pessoa chega procurar saber que anua quebrada eu indico natal eu indico praia ponta do mel a ponta do mel onde a gente chega lá são bem recebidos entendeu aí a questão de discutir tem mais beleza que anua quebrada não é uma coisa bota boca na água que você vai ver que tá salgada agora não existe você botar aqui um prefeito botar a gente aqui eles passam as máquinas bota aqui senhor prefeito venha você que sou com sua família vem pra cá bota aqui seu carro aqui passa a noite aqui de ter se mata aqui qual segurança que a gente tem aqui qual quem é que tá aqui a noite para nos pastorar não ser deus nós temos nós eu tenho a casa que é o lugar lá o hotel lá tem o meu quarto mas eu falei para mulher como é que eu vou vir para cá e deixar o carro abandonado lá dentro daqueles matos agora o que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que fazer hoje quando for de seis horas dezoito horas escurecer isso aqui eu vou tirar meu carro daqui e vou lá para Aracati mesmo para cidade procurar um posto de combustível dormir no posto e tem aqui onde eu dormi aí vem alguns babão do prefeito algum secretário desse fuleiro do prefeito e não prefeito vai organizar vai tá vendo essas pedra que colocou ali vai durar ali um ano dois anos aquelas pedra ali se quando a pessoa quer fazer um negócio organizado o que é que ele tem que fazer primeiro isso aqui era para estar murado como eu falei no começo do vídeo que era para estar murado isso aqui era para estar com a guarita lá no começo entendeu isso aqui era para ter cinco seis banheiros para a gente tomar banho motorista os fretantes passageiros quando a gente desembarca aqui não fica pensando que a gente entra com um carro até lá na praia não tá proibido agora como eu li no começo do vídeo tá lá um segurança ali na quebrada se a gente chegar aqui é barrada ali pelo segurança pelos policiais os policiais estão errados ou não tô cumprindo ordem ele sabe que o que estão fazendo com a gente é errado é aqui que estamos sendo jogados nesse paita aqui ó aqui é fora que nós estamos no mato no mato aqui eu rodo aqui a câmera aqui para você ver nós estamos no mato longe da praia nós nós para comprar água tem que ir a pé ou senão paga dois reais na van para ir comprar água queria que alguém que visse esse vídeo as autoridades ministério público entendeu olhasse mais para o que tá acontecendo você vai na paraíba tem uma cidade na cidade para o paraíba que eu não eu se eu soubesse o nome aqui eu falava para entrar lá paga para entrar para entrar na cidade segundo entra já tem que pagar um pedágio não é estacionamento não já estão já estão fazendo negócio das praias que o qual o nosso deus fez para nós a prefeitura tem dinheiro tem não recebe verbas aqui da prefeitura aqui ele recebe aqui das praias aqui de tudo de tudo isso aqui tem os impostos aí você acha que isso aqui não faz querendo não faria tem um mês um muro e uma guarita lá na entrada eu não tô sendo contra organização como eu já falei aqui tem algum babão pode tá falando é por aí agora eu estou escutando nesse vídeo que eu vou publicar esse vídeo vou enviar para colocar no no youtube nas redes sociais pode ter algum babão pode pode comentar aí agora dizer que tá que os ônibus estava estacionando incorretamente na cidade tava tava estacionando mal em um local errado tá mutando pronto mas não tava resolvendo eu tô sendo contra isso beleza que é plano agora eu tô querendo pelo amor de deus faça uma murada aqui mura isso aqui bota o segurança lá na na entrada ali pronto e se quiser cobrar cobre pode fazer o valor cinquenta reais cem reais cinquenta reais um dia ninguém tá falando agora que aqui tem um local para tomar banho dormir retorno na mala como os como os nossos companheiros tudo dormindo ali eu não quero falar perto lá esses carros aqui rodou a noite igual a eu entendeu todos dormindo aqui eu tô gravando o vídeo longe o entendeu isso é que a gente quer que alguma autoridade ou alguém que passe esse vídeo para uma autoridade nosso Brasil que resolva isso aqui o gente eu tô aqui próximo final de semana vai ter o outro parceiro meu entendeu não no outro final de semana vai ter mais outros qual a segurança que a gente tem aqui o bandido pode entrar aqui fazer o que quiser com nós a gente pode andar armado se a gente for por pegar armado no atletes estamos presos onde fica parado no 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 na federal agora os bandidos tem arma todo jeito vocês sabem disso agora qual segurança a gente já chega a gente roda em vários cantos por aí posto combustível e posto os bandidos chega botar arma na nossa cabeça leva celular leva tudo olha essas vão aí é dois reais para levar os passageiros que a gente traz para praticando uma quebrada os as 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 bagagens tudo não entra onde para praticando uma quebrada você pode entrar de madrugada escondido então vai aqui vai a dica eu tenho menos já que o povo tem medo de fazer um vídeo desse eu não tenho medo não eu tô desabafando eu sou um brasileiro de pagar imposto nesse Brasil para onde você vai imposto aí vem para um negócio desse e quando é barrado e para ficar tem que ficar aqui ó no chique no meio do relento não tem o banheiro agora tô atrás de tomar banho sorte que eu trouxe um balde de 20 litros de tomar banheiro quero desejar a todos um Feliz 2020 que o Brasil melhore e não nessa qualidade que nós estamos no nordeste, o qual onde é que nós temos jogado? No mato. Agora eu queria que o prefeito procura esse vídeo aqui, mostre a prova que aqui nós não estamos dentro do mato. Longe de tudo. Mostre uma barraca para o cara comprar água. Mostre uma barraca para o cara comprar um sorvete. Então vai aqui e me desculpe esse vídeo demorado desse jeito, porque a indignação é grande. Quando chega uma pessoa, não, eu sei que a população não tem culpa, mas quando chega uma pessoa atrás de alugar um ônibus para vir para cá, aí eu boto na cabeça da pessoa, procura outra praia. Procura outra praia para procurar, que não isso aqui... O que é que é o rompimento que são recebidos, os turistas aqui, ó? São recebidos aqui, ó. Fica aqui dentro do mato. Daqui, daqui, eles vão e vão. Lá para dentro. Então aqui fica a dica. Que Deus abençoe a todos.